Queria que você explicasse o seu gol. Belo passe do João Paulo, consegui entrar na área, dei um belo corte no zagueiro e consegui chutar debaixo das pernas dele. O gol que você assina embaixo. Assina embaixo. Nos treinos eu sempre faço bastante isso, de vez chapado, do outro lado eu tento procurar o espaço debaixo da perna do zagueiro. Você se sentiu bem na partida? Olha, teve momentos que eu podia ser melhor, mas eu vou continuar trabalhando e eu espero adquirir uma performance bastante boa. Esse é o campeonato ideal para que os jovens ganhem oportunidade, ao lado dos mais experientes, dando força à retaguarda? Sim, a Copa Paulista, o Ituano pelo menos dá bastante oportunidade para os jogadores da base e eu fico muito feliz por estar aproveitando essa oportunidade.